Amigo colorado e você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. O Inter procurou a família de Enervalência para saber o que está acontecendo, se tem algum problema familiar, algum problema interno, e ouviu na família de Enervalência que não, está tudo bem, que aparentemente tudo normal, o Enervalência está adaptado à cidade de Porto Alegre, mas o que me preocupa, eu acho que é legal o clube fazer isso, mas com todos os jogadores, não apenas com aqueles jogadores que ganham salários milionários. É claro que o Enervalência vai ser colocado em evidência por ter vindo para o Internacional como a salvação da pátria, essa é a verdade. Ele veio como solução dos problemas, ele veio como o protagonista, o cara para decidir os jogos, e quando ele não decide contra o Fluminense, ele errou tudo que podia errar, era para o Inter estar naquela final de Libertadores, aí começa a desconfiança da torcida, que é normal, vai de 8 a 80, desde que, não é de agora, desde que o futebol é futebol, as coisas são desse jeito, o torcedor, ele vai de 8 a 80. Aqui no meu canal, muitas vezes eu também já fui de 8 a 80, criticando e depois elogiando, é assim que as coisas funcionam, muda no futebol, as coisas mudam da água para o vinho, da noite para o dia, isso é normal. O que me preocupa é essa questão da pressão, não só com a Enervalência. Eu vejo vários relatos de jogadores falando sobre pressão, pressão, mas eu não vejo esses jogadores reclamando no dia 5, no dia do pagamento, no dia do faz-me-ri. Então, é lógico que quando o cara vai ganhar carretas e carretas de dinheiro, ele vai ser cobrado pelo salário que ganha. Os maiores salários têm as maiores responsabilidades, esse é o meu ponto de vista. E não vai mudar. Então, não tem como ficar limpando a barra do Enervalência, até mesmo porque quando ele entra, não é a má fase. Isso aí o torcedor entende, o torcedor não é burro. O torcedor não é tão insensível assim. O torcedor entende que o cara... Olha o Borré, por exemplo. O Borré vive uma má fase, mas o Borré está sempre ligado no jogo, buscando, inconformado com a derrota, inconformado quando perde gol, ajudando na marcação, ajudando lá na frente. Então, é isso que o torcedor quer, essa inconformidade com a derrota. O Enervalência é muito passional. O Enervalência parece que ele está num mundo paralelo. Me lembra muito o Nicolopes. Ele está fazendo menos que o Nicolopes. Ele vive na... Nós chamávamos aqui o Nicolopes de Nicolândia. Ele vivia no mundo da Nicolândia. E o Enervalência, vamos dizer assim, ele está vivendo no mundo Enervalência. No mundo dele. Ele fica... Você pode notar que ele é totalmente desconectado nos jogos, nos últimos jogos. A gente vê um Enervalência totalmente desconectado. Quando o Inter... Quando ele perde aquele pênalti contra o Juventude e sai para fora do campo, pelo Campeonato Brasileiro agora, ele fica olhando para o vazio e os jogadores do Inter disputando o rebote o tempo todo. Então, eu acho que tem que ter esse interesse do clube, mostrar esse lado humano, abraçar o cara. Mas o cara tem que querer. E ele não passa isso para o torcedor colorado. Sabe? Hoje em dia é muito fácil o torcedor se manifestar. O torcedor tem as redes sociais. O torcedor pode fazer um vídeo. O torcedor, perdão. O jogador, hoje em dia, tem as redes sociais. Ele pode fazer um vídeo muito bem. Olha, vou melhorar. Eu estou vivendo uma má fase. Estou com vocês. Me ajudem que eu vou ajudar vocês. Cara, é muito fácil. Talvez... Esses caras são cheios de assessores aí, talvez estão sendo mal assessorados. Faz um vídeo se explicando para o torcedor. Se explicando, dando... Porque é o torcedor que precisa de explicação. É o torcedor que faz o clube ser forte. É o torcedor, o sócio, o torcedor, o torcedor comum que vai no estádio, que também ajuda a pagar o salário do Valência. Ele vai cobrar. Vai ter cobrança. Quem não quer ter cobrança no futebol, não joga futebol. Vai fazer outra coisa. Agora, que o Ener Valência tem que ser cobrado pelo altíssimo salário, assim como todos os jogadores do Internacional, tem que ser cobrado. Ah, mas o fulano lá é cobrado de um jeito. O Ener Valência... Bom, o fulano ganha tanto. O Ener Valência ganha tanto. Não... Sabe? Essa história de pressão comigo, eu não consigo me sensibilizar. Eu acho que todo mundo tem problema. Cara, tem problema, familiar, se afasta, fica no banco, resolve. Todo mundo tem problema, eu sei. Ele ganha um milhão e quase dois milhões por mês. Ele tem problema. Todo mundo tem problema. Agora, não pode usar muleta. Muleta no futebol é o que mais eu vejo, assim, jogadores usando muletas. Porque são dois jogos por semana, porque o gramado é ruim, porque não sei o que, é viagem longa. Porque, pô, daí tem que mudar de profissão. Um cara como o Ener Valência, um cara negro, velho, experiente já. Poxa, não, não, isso não é normal. Não é normal mesmo. Um cara com a experiência de Ener Valência, de Europa, de seleção, né, de seleção equatoriana. Vim pro Internacional e decaí tanto assim. Achou que era o dono do clube, talvez, né, quando o Inter achou que essa babação de ovo do torcedor colorado iria durar pra sempre. Não, não é bem assim, não ganhou nada. Agora você vai ter que começar do zero, né, e o torcedor tá desconfiado. Você vai ter que recuperar a confiança do torcedor. Então é isso, gente. O Inter fez um, eu acho, muito bonito, mas tem que fazer pra todos. Não só pro Ener Valência. Tem que fazer pro cara que ganha, que tá na reserva. Imagina a pressão de um jogador de futebol que joga a série D, que joga esses estaduais, que joga esses campeonatos de quatro meses, depois que acaba o campeonato não sabe o que vai fazer. Ganha um salário de três mil, daí tá pulando de time em time, né, porque sonha, gosta de jogar futebol e pra se manter tem que pular de time em time, tem que jogar Varze final de semana. Tem aluguel, tem família, ganha uma mixaria, porque gosta, porque vive aquele sonho. Esse cara sente pressão, sente pressão de todo ano, de todo, fazer um bom jogo, fazer um bom campeonato pelo time, senão ele vai embora, ele vai pra rua, dá quatro meses, ele vai pra rua. Isso é pressão? Da onde que ganhar um milhão de reais jogando no Internacional é pressão? Que pressão é essa? A torcida só pede esforço. Sabe? Acho que a maior pressão é você jogar num time de série D aí, e tem que tá quatro meses pulando de time em time, pra se sustentar, pra sustentar a família, fazer, tem que tá sempre fazendo bons jogos, porque senão você não é escolhido no outro ano ou no próximo contrato. Enfim, eu não consigo me sensibilizar com essas muletas, sabe, porque gramado, porque viagem, porque tá depressivo, porque, claro, tá depressão, se afasta, vai resolver isso, que é muito sério. Agora, no Inter é que essas coisas estão ficando recorrentes, né, não é o primeiro jogador que decai, que fica assim se arrastando, que fica desconectado, já aconteceu com o Marcos Guilherme, já aconteceu com o Depena, sabe? Ao invés de pegar os caras e afastarem, eles colocam pra jogar, é pior ainda. Mas assim, o jogador de futebol, não só no Inter, mas no futebol brasileiro inteiro, de série A, cara, vocês não vivem a pressão que viviam os jogadores da década de 2090 e 80. Eu sempre falo aqui no canal, aquilo sim era pressão, né, você era pressionado no treino, a torcida tinha acesso, poderia facilmente ficar vendo treinos, jornalistas, e depois que acabava o jogo, você tinha que passar no meio dos torcedores no pátio, do Beira-Rio, aqui no Beira-Rio pelo menos era assim, pra pegar o carro e você podia zoar o jogador, né, você passava pelo um corredor polonês no Portão 8. Então hoje, hoje a pressão que tem no estádio é a vaia. Pô, a gente tá vivendo assim uma fase de jogadores fracos mentalmente, sinceramente. O Ener Valencia, olha, se continuar assim não vai ter jeito, cara. Ele, não sei se ele quer ficar, ou se apareceu essas propostas mesmo, mas assim, Internacional não pode pagar o pato não. Internacional, o torcedor colorado não pode pagar o pato se o jogador não tá legal. Não tá legal, pede pra sair. Não tá legal, muda de clube. Agora, até quando aqui no Internacional a gente vai ficar assim, babando o jogador, ah, esperando, nem vontade. Se ele tivesse vontade, aí a gente entenderia, porque o torcedor ele não é tão insensível, ele vai saber entender. Mas falta de vontade igual a do Ener Valencia, aí me desculpe. Aí ele tá prejudicando o clube. O que você acha sobre isso? Deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa o comentário aqui, e ativa o sininho das notificações e um forte abraço. Valeu!